Ele não pode deixar a pedra de coco no meio, não. Mas estão dizendo que foi o senhor que colocou o fogo e esse fogo que está aqui foi causado pelo senhor, é isso? Olá, pessoal. Sobrevivência Aventura, Sargento Pires. Pessoal, estamos aqui na região de Marabá, uma fazenda aqui onde está ocorrendo um incêndio, pessoal. E os moradores aqui da região estão se mobilizando para combater esse incêndio. Quero dizer para vocês que isso aqui não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro, como é divulgado nas mídias. São moradores, alguns irresponsáveis, que toca fogo nos seus roçados. É necessário que eles façam o roçado, mas eles tocam fogo fora da época, pessoal. Então, causa esses incêndios, o que vem causar muitos prejuízos para os moradores da região. Então, vamos ver aqui, vamos conversar com alguns moradores e vamos acompanhar o combate a esses incêndios. Sobrevivência Aventura. Estamos aqui com um cidadão aqui. Qual a sua idade, cidadão? O senhor está ajudando a combater o incêndio, meu amigo? O senhor está falando? Nossa, eu mexi ali há muito tempo aí. Esse abençoado está aí, ele viu como é que ontem é tragado, mas pelejou aí por muito tempo aí. E você apaga por baixo e vem outra faísca por cima. Você não dá conta não. Apagar fogo aqui é quase enxugar gelo, é isso? Isso. Olha a madeira. Último foco de incêndio foi ao solo, nessa localidade aqui. Mas o cidadão disse aqui que não adianta, que é mesmo que enxugar gelo. Mas o senhor sabia que sair esse incêndio todo é culpa do presidente? Eu não sei se é ele que está pondo fogo. Você não pode culpar ele não. Pode culpar ele não. Se ele tiver cuidado das coisas dele, vai lá. Aqui na região não é ele que coloca fogo não, né? Fogo nesse tempo é natural. É igual chugas gelo, como é que é assim? Não, é porque ontem eu tenho uma rocinha bem ali. Eu tenho uma rocinha bem ali. Eu fiz o fogo lá, dessa distância aqui, daqui para lá. Para lá eu fiz o fogo. Aqui já estava queimado. Não é que essa merda passou aí. Essas merdas aí desses pés velhos de coco. Quem fizer roça aqui não pode deixar pé de coco no meio não. Mas estão dizendo que foi o senhor que colocou o fogo e esse fogo que está aqui foi causado pelo senhor, é isso? Mas na realidade o senhor colocou fogo na sua roça lá, pedaço pequeno e esses pés de coco aqui que causam todo o problema. Isso. Do meu assédio eu tenho absoluta certeza e eu falo e garanto, estava tudo... Eu levo qualquer um lá. Mostra lá. Ó. Aqui. Se eu pôr o fogo aqui, ó. Aqui já estava queimado. Como é que ele ia pular uma merda dali? Essas merdas feias de pé de coco aí que acontecem. Esse abençoado está bem aí. Ontem atrasado nós trabalhamos fogo dia todo dia aqui, apagando fogo aqui, ó. Entrando por baixo eu e ele e outro companheiro que mora bem ali. Nós vinha que não... Que nós não dava conta. Nós viemos e colocamos o contra-fogo bem aqui. Não foi não, Zé? Pois é, eu não estou mentindo não. Pois é, pessoal. Sobrevência e aventura. Esse pé de velho de coco que fizer roça aqui tem que derrubar tudo isso. É que caça essa confusão aí, essas merdas aí, ó. Você não quer se derrubar não. Tá? Então como vocês podem ver aí, seguidores aqui do canal Sobrevência e Aventura, chegou o cidadão aqui que estava sendo acusado de colocar o fogo aqui na região, mas ele deu a versão dele. A gente vê que já é um senhor de mais de 70 anos e que realmente entende do que está falando. Sobrevência e Aventura, se fosse fácil, não seria nós. Vai sair tudo isso. Já tinha dado nem aqui, irmão. Eu vou fazer um pedaço ali. Mas os que estiverem dentro da minha roça, eu vou derrubar tudo isso. Então, na sua opinião, se derrubar esses pés de coco, pode ser que o incêndio não se alastre com facilidade. É isso? Não tem, irmão. Porque se o fogo vem em barquinha aqui, cumpre, ó. Baixa aqui, ó. Você vê isso aqui, ó. Você apaga. Você está apagando aqui. Aí tem um baceiro ali no pé daquele coco ali. Pega sobre lá em cima. Aí a faísca joga aqui, ó. Esse aí mesmo, pessoal. Eu já acordei. Esse está abençoado aqui, ó. Nós já foi apagar fogo bem aqui nesse espaço dele aqui. Onze horas da noite. E eu não estou mentindo, não. Ele está bem aqui. Estou mentindo, Zé? Não. É isso aí, pessoal. Sobrevência e Aventura. O cidadão aqui já é um senhor de bastante idade. Ele colocou a versão dele aqui sobre o incêndio. E ele tem razão, não é isso, Zé? É verdade. Essa merda é esse pé de coco aí. É derrubar essa rosta. Que é onde tiver rosta, é derrubar tudo isso. E nós eles vão, mano. Tá bom, pessoal. O incêndio aqui foi controlado. Chegou o cidadão aqui que estava sendo acusado de ser responsável de ter colocado o fogo. Ele colocou a versão dele. Tranquilo. É uma comunidade, certamente. Tudo ficará por aqui mesmo e o fogo já está controlado. Não é isso, Zé? Não é isso, Zé? Sobrevência e Aventura. Se fosse fácil, não seria nós.